Um homem que estava foragido da justiça, acusado de assassinar um adolescente no município de Estreito, no estado do Maranhão, foi preso na noite desta segunda-feira por policiais militares do 1º Batalhão, no momento em que realizava compras num supermercado atacadista no centro da capital. O indivíduo, identificado como Matias Oliveira Costa, de 21 anos, é acusado de assassinar o adolescente Silas Kelso, de 16 anos, com requintes de crueldade no município maraense. O homem foi preso após um policial militar lá de Estreito, que mora aqui na capital, reconhecê-lo e acionar os militares do Tocantins. Após ser preso, o homem foi conduzido para a delegacia da Polícia Civil, onde foi apresentada a autoridade policial. E após a realização dos procedimentos cabíveis, ele foi recolhido na unidade penal regional aqui de Palmas, ficando à disposição do Poder Judiciário da Comarca de Estreito, para onde deve ser recambiado nos próximos dias. Com imagem de Raquel Lopes, eu sou o Alessandro Ferreira, de volta para os estúdios da Agência Tocantins. Música Música Legenda Adriana Zanotto